Como enraizar a folha da rosa do deserto, vou ensinar agora Você não vai pegar gente, essas folhinhas aqui ó, de cima que tá muito fina Essas folhas aqui, elas vão apodrecer com dois, três dias Você vai vir aqui ó, nessas mais de baixo, essas folhonas gigantes aqui, grandonas Você vai tirar aqui ó, com muito cuidado aqui ó Eu vou tirar três aqui ó, pronto, você tira três grandonas assim Ou a quantidade que você queira Folhona grandona assim gente, substrato, bem um, não é pra tá encharcado Mas bem molhadinho, olha, você tenta tirar, ela sujou aqui ó Você tenta tirar pra ela vir com essa pelezinha fina dela aqui gente Que é onde aqui vai fazer igual a da zamiocu que vai sair a raiz Pra você enterrar, eu vou fazer aqui um buraquinho com a colher aqui ó Pra ela não quebrar ela Aí agora pega a folha e mergulha aqui na canela em pó E aí você vem no buraquinho que fez e eu vou firmar ela bem firmada aqui ó Vou fazer em todas Pronto, todas aí, agora você vem com a vasilha menor E faz isso aqui ó Como se fosse uma estufa, vai deixar dentro de casa na sombra Quando enraizar o volto traga o resultado Mas olha, pode fazer que eu já fiz duas vezes e deu certo Tô com a muda ali, quando tiver maior vou mostrar pra vocês Tchau, tchau, tchau